Ah, mas não tem o que fazer, mano, porra! Não tem o que fazer, mano, ela puxa a porra da bazooka e não tem pra onde correr, velho! Botando A! Plantando B! Oh! 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 Tá louco, cara, que roubado isso! Eu vi, eu vi, mano, muito caro, mas ela tá de all, ela tá de all, all, win, boy!